Então hoje em dia está muito mais fácil de você atuar como programador freelancer. Você tem muito mais facilidades do que eu lá atrás, começo dos anos 2000. Fala Guerreiro Jedi, professor Marcio Santos aqui. Seja novamente bem-vindo ao Código Show. E eu sei que você está interessado em saber como que é a carreira de um programador freelancer e principalmente saber como que é o dia a dia de um programador freelancer. E a ideia desse vídeo é justamente mostrar para você em duas partes como que é o dia a dia de um programador freelancer tanto no início de carreira, quanto também o freelancer que já está com a carreira consolidada depois de alguns anos. Então, bora direto para o conteúdo. Eu vou começar mostrando para você como que é o dia a dia de um programador freelancer no começo de carreira. Ou seja, o cara que começou há pouco tempo, um mês, dois meses, seis meses, para que você consiga entender qual que é a lógica, uma rotina que o programador freelancer deve ter para conseguir ter sucesso na programação atuando dessa maneira. É importante você entender que um programador freelancer tem uma rotina totalmente diferente de um programador que trabalha como funcionário. O funcionário tem aquela rotina mais fechada. Já o programador freelancer tem uma rotina um pouco mais versátil, mais fácil de sofrer algumas adaptações. Porém, no começo de carreira, ele tem que trabalhar como gente grande de forma pesada para conseguir ter sucesso a médio e longo prazo. E se você seguir todas as orientações que for passando aqui, cara, é certeza absoluta. Você vai conseguir ser um programador freelancer de sucesso e aplicar essa mesma lógica no seu dia a dia, sem problema nenhum. Então, te convido para ficar até o final do vídeo para entender direitinho todo o passo a passo que você precisa fazer para conseguir aplicar essa mesma rotina no seu dia a dia. Vamos lá. Vou pedir aqui para a minha equipe para colocar em um dos lados aqui da tela uma sequência que eu, enquanto programador freelancer, segui lá no meu comecinho de carreira. Isso daí lá no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. E daí você vai ver direitinho tudo o que eu fazia no meu dia a dia para conseguir conciliar as atividades pessoais, atividades de estudo, de aprendizado e também as minhas atividades profissionais, ganhando dinheiro com programação. Vamos lá. Primeiro, como programador freelancer, eu entendi logo de cara que eu tinha que acordar muito cedo no meu começo de carreira. Por quê? Porque eu precisava ter um espaço em que eu conseguisse colocar em prática os meus projetos e também sempre estar em aprimoramento. Eu precisava melhorar o meu nível de programação. Isso lá no começo de carreira. Estou falando isso daí, coisa de mais de 20 anos atrás. Então, eu acordava em média umas 5, 5 e meia da manhã. Tomava meu café e eu sempre, por estar morando, por sempre morar em uma região litorânea, cidade de praia, ou eu fazia algum tipo de exercício na avenida da praia, corrida na praia, alguma atividade física. Afinal de contas, a gente só treina o cérebro, esquece de treinar o corpo e isso daí está incorreto. Então, eu sempre atrelava esse período da manhã, as primeiras horas do dia, algum tipo de treino, pra poder deixar o corpo ali também em movimento e não ficar só treinando o cérebro. Aí, maravilha, eu terminava lá os meus treinos, meu treino corporal, meu treino de exercícios, enfim, diário. Era mais ou menos umas 6, 6 e meia, 6 e 15, aproximadamente isso. E aí, eu sempre fazia uma rotina de estudos. Essa rotina de estudos era pra quê? Pra aprimorar meu nível de programação. Afinal de contas, a gente sabe que estando dentro da computação, a gente precisa a todo dia, a todo momento, estar por dentro das novas tecnologias. E a tecnologia, ela muda de forma muito rápida. Se você fica aí um mês afastado de qualquer ambiente de estudo, de alguma área da tecnologia, você vai estar com o seu conhecimento defasado. Então, todo santo dia, eu seguia uma rotina de estudos. Começava ali umas 6 e meia e até aproximadamente umas 8 horas da manhã. Então, veja que 8 horas da manhã, quando o dia realmente começava, eu já tinha feito um monte de coisa. Então, eu acordava bastante cedo justamente pra poder começar o meu dia às 8 da manhã, já tendo ali feito grande parte das minhas atividades de estudo, alimentação e exercícios físicos. Maravilha. Aí, chegava às 8 horas da manhã. Eu sempre começava respondendo meus e-mails. Hoje em dia, as pessoas têm uma comunicação muito mais dinâmica, né? Pelo WhatsApp, pelo Telegram, enfim. Mas, lá atrás, o negócio era e-mail, cara. Então, você tinha uma comunicação muito mais pesada por e-mail. A nível empresarial, e eu sempre entendi isso justamente pela minha atuação como freelancer de perfil empresarial, eu sempre gostei de utilizar e-mails. Motivo. Você tem um protocolo definitivo com data, horário, assinatura, tudo direitinho, comprovando o que você mandou e o que você recebeu. Isso daqui a nível empresarial é fundamental. Ah, professor, mas eu vou ser um freelancer. Pois é, você tem que ser um freelancer de perfil empresarial, senão você, além de ganhar bem menos, né? Como freelancer de perfil autônomo ou funcionário, você vai acabar tendo alguns problemas de crescimento e escalabilidade. Então, eu recomendo fortemente que você atue com perfil empresarial, não é que você tem que ter empresa aberta, não estou falando disso. Se você tiver, melhor. Mas você tem que ter um perfil de empresa, mesmo não tendo empresa aberta. Então, lá no passado, usava e-mails, respondia meus e-mails na parte da manhã, depois mensagens de MSN, para quem das antigas sabe muito bem o que eu estou falando. SMS era muito comum, isso daí lá no comecinho dos anos 2000, então tudo era feito assim. Hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente resolve muitas das coisas por WhatsApp ou então até mesmo pelo Telegram. A gente dinamizou os meios de comunicação. E por padrão, eu fazia esse processo das 8 até as 9 da manhã. Então, eu tinha uma hora praticamente para poder responder e-mails do dia anterior, né? E manter a minha agenda ali tudo em ordem, tudo funcionando até as 9 da manhã. Porque às 9 da manhã eu começava uma das etapas cruciais que todo freelancer deveria fazer e não faz. A captação de clientes. Pois é, você precisa ter um processo de captação. E na minha época, lá no comecinho de carreira, eu demorava uma média de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas aproximadamente, né? Das 9 até umas 11 e meia ou meio-dia, fazendo captação de clientes. Só que a captação naquela época era um pouco mais manual. Era na base do telefone mesmo, entendeu? Era na base de vendo empresas na internet e entrando em contato com elas por telefone para poder oferecer o serviço e tal. Era um negócio um pouco mais manual mesmo, arcaico, no 1 a 1. Hoje em dia, para você que vai entrar na carreira de freelancer, está tudo muito mais fácil. Você consegue ter acesso às empresas de uma maneira muito mais direta. Você tem plataformas, redes sociais que você pode explorar para ter acesso a essas empresas e manter contato. Eu gastava uma média de 2 horas e meia, 3 horas, catalogando empresas, vendo os tipos de serviços que elas já tinham na internet, se tinham sites, se tinham sistema, se utilizavam esses sites e sistemas de maneira profissional ou não. Ia fazendo tudo isso na planilha de Excel que você pode montar aí tranquilamente, tá? E entrava em contato por telefone. Ligava exatamente, fazer a ligação telefônica para eles para poder agendar uma reunião e apresentar uma proposta de serviço quanto à parte de programação. Aí tinha, é claro, o horário de almoço entre 11h30 e meio-dia até 1h da tarde e 1h da tarde retomava os trabalhos. Só que a 1h da tarde eu já tinha feito muita coisa. Toda a parte de captação, de contato com novos possíveis clientes. Já tinha feito todo o período de estudos lá no comecinho da manhã e 1h da tarde é quando eu começava de fato a programar. Eu ia dar 1h da tarde até as 9h da noite, às vezes extrapolava um pouco, para conseguir fazer toda a demanda de projetos que eu tinha. E sim, devido à grande captação que eu fazia no período da manhã, eu sempre tinha projetos. Por isso eu digo que para você ser um freelancer de perfil autônomo, que é aquele cara mais largadão, você vai ficar sem projeto, isso daí é fato. Mas se você for um freelancer de perfil empresarial, você vai ter projeto todo mês para fazer, todo dia para fazer. Você não vai ficar parado. Só que você tem que seguir a linha uma linha coesa de trabalho. Se você ficar só querendo pagar as contas do mês, aí você não vai ganhar dinheiro e depois vai ficar falando que ser freelancer não dá dinheiro. Não é que não dá dinheiro, é você que está trabalhando da maneira incorreta. Então, da 1h até as 9h da noite é quando eu colocava de fato, em prática, o meu lado programador. Na parte da manhã, eu estava meio que gerenciando as coisas, captando clientes, deixando toda a estrutura da minha empresa funcionando, para na parte da tarde atuar com programação. Então, se tinha alguma reunião, eu tentava sempre encaixar ela na parte da manhã. Sacrificava um dia de captura de clientes para fazer reunião na parte da manhã e a tarde era o meu foco, a parte da programação. Claro, se porventura algum cliente marcasse uma reunião para a parte da tarde, aí tudo bem, eu não tinha que fazer. Então, tinha que fazer reunião na parte da tarde. Mas eu tentava ao máximo concentrar as minhas reuniões na parte da manhã. E sempre eu tentava definir um dia específico para ir ao centro resolver as coisas. Era muito comum antes, você tinha que resolver alguma coisa em banco, tinha que ir presencialmente, não dava fazer pela internet. Então, você tinha que ir presencialmente, tinha que ir lá na loja, tinha que fazer alguma coisa, enfim. Eu concentrava tudo em um dia só, de forma que eu pegasse aquele dia e fosse, deixasse aquele dia específico para resolver as questões lá no centro da cidade. Já que não dá para fazer tudo pela internet na época. Hoje em dia, você consegue fazer a maior parte das coisas pela internet. Então, você nem precisa dispor de um dos seus dias da semana para resolver os seus afazeres em algum lugar. Você resolve tudo pela internet. Então, hoje em dia está muito mais fácil de você atuar como programador freelancer. Você tem muito mais facilidades do que eu, lá atrás, começo dos anos 2000. Entenda o seguinte, quando eu falo de começo dos anos 2000, eu já tinha terminado o ensino médio. E quando eu terminei o ensino médio, eu não entrei diretamente na faculdade. Eu fiquei um gap de tempo sem entrar na faculdade, sem fazer nenhuma faculdade. E aí, por isso, eu tinha essa agenda. Depois, quando eu entrei na faculdade, estudava na parte noturna, então eu tive que adaptar algumas coisas. Mas aí que está o grande quê. Enquanto programador freelancer, você tem essa facilidade de adaptar a sua agenda. Você não precisa ficar com aquela agenda presa, aquela agenda congelada, que você não consegue mexer. Não pode mudar uma coisa daqui, colocar em outro lugar, que alguém vai reclamar. Enfim, você como freelancer tem essas facilidades. Já um programador funcionário, infelizmente, fica preso ali naquele horário e não tem o que fazer. Aquilo que a empresa determinou para ele, vai ter que cumprir aquele horário e já era. Se ele trabalha até 8 da noite, já era. O cara não consegue fazer uma faculdade na parte noturna. Se ele entra no serviço 2 da tarde, já era. Não tem o que fazer. À tarde, ele vai ter que estar trabalhando. E dessa forma que funciona o trabalho de um programador funcionário. Em detrimento ao programador freelancer, que tem muito mais flexibilidade dentro do seu dia a dia de trabalho. E só para você entender, depois, quando eu comecei a dar aulas também, tanto em faculdade quanto em ensino médio, aí, obviamente, minha agenda precisou passar por uma mutação muito grande. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho parte da semana dedicada à atuação com programação. Só que a minha empresa, hoje em dia, já está meio que no piloto automático. E aí que entra a grande sacada do programador freelancer de perfil empresarial. No começo, você vai trabalhar como um condenado. Presta atenção, no começo, você vai trabalhar no ritmo frenético. Lembra? Eu falei que acordava às 5, 5 e meia da manhã e encerrava minhas atividades do dia, mais ou menos 9, 9 e meia, 10 horas da noite. Então, é um ritmo frenético no começo. Porém, isso não dura para sempre. Se você trabalhar da forma correta, desenvolver sistemas que conseguem gerar uma renda recorrente para você, gerar uma renda que você não precisa estar atuando para aquela grana cair na sua conta todo mês, você consegue organizar a sua vida de forma que, com o passar do tempo, você trabalhe menos e continue aumentando a sua lucratividade. Isso é ser freelancer de perfil empresarial. E aguenta aí comigo que eu vou te mostrar o passo a passo para que você consiga aplicar essa mesma lógica aí no seu dia a dia e começar a ter essa visão de freelancer de perfil empresarial na prática. Fica comigo até o final do vídeo. Maravilha. Então, tudo isso que eu mostrei para você foi lá no começo de carreira. E hoje em dia, professor, como que está a sua carreira de programador freelancer de perfil empresarial? Hoje em dia, já que já estou com a carreira estável. Bom, hoje em dia, eu sigo um ritmo mais light. Afinal de contas, eu já estruturei todos os processos da minha empresa de forma que esses processos rodam no piloto automático. Então, eu tenho meses, por exemplo, que eu sequer preciso pegar projetos para continuar caindo dinheiro na conta. Pois é, exatamente. Vou repetir para você. Tem meses que eu não preciso sequer pegar projetos para continuar caindo dinheiro na conta. E aí eu consigo me dedicar a outros projetos, consigo me dedicar às minhas aulas, né? Tenho meus projetos particulares, tenho meus cursos, tenho as aulas que eu dou em algumas faculdades, na área de computação, matemática, física, quem me segue há algum tempo sabe que eu tenho atuação nesses três segmentos. Enfim, isso eu só consegui. Por quê? Porque lá atrás eu trabalhei da forma correta, estruturei a minha carreira, apontei o jeito que eu queria atuar com programação. E hoje em dia, eu consigo ter essa tranquilidade de estar fazendo meus outros projetos paralelos e a grana de programação como freelancer continua caindo. Lógico, não significa que eu não pegue projetos hoje em dia. Pelo contrário, eu ainda pego bastante projeto hoje em dia. Mas eu não preciso correr atrás de projeto. Não sei se está conseguindo entender a pegada. Eu não preciso correr atrás de projetos porque a renda recorrente de projetos que eu desenvolvi no passado e até recentemente também, essa renda continua caindo, continua pingando na conta mês pós mês. Essa que é a pegada que você tem que entender. Eu quero que você coloque na sua cabeça que é possível qualquer pessoa, qualquer programador atuar nesse nível de freelancer com perfil empresarial. Eu vou fazer uma mentoria gratuita no começo do mês mostrando o passo a passo de como que você consegue ter uma renda recorrente com programação freelancer. Porque você não precisa trabalhar como funcionário para conseguir ter uma renda. Na verdade, eu não enxergo o motivo porque alguém gostaria de trabalhar como funcionário. Porque a renda é baixa, o cara tem que ter um nível para poder entrar dentro do mercado, júnior, pleno, sênior. O cara tem um monte de restrições para conseguir entrar no mercado. Tem que ter uma faculdade completa, uma pós-graduação completa. E atuação como freelancer, você não precisa de nada disso. Então, presta atenção. No começo do mês, farei essa mentoria te mostrando como que você consegue estruturar sua carreira de programação freelancer. Para participar, não tem segredo, a mentoria é de graça. Você vai clicar no link que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai preencher seus dados, seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp. E eu vou mandar para você, eu e a minha equipe, mandaremos para você o link da live onde eu vou mostrar para você o passo a passo. Não tem segredo, é você querer e fazer, ponto. É simples assim. Não marque a bobeira, não dorme na selva. O link está aqui na descrição. Vem participar dessa mentoria gratuita de como atuar com programação freelancer. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Se porventura a mentoria estiver fechada no momento que você estiver vendo esse vídeo, então cadastre os seus dados de qualquer forma. E aí quando abrir alguma outra possibilidade, não tenho agenda para isso, mas quando abrir alguma outra possibilidade de uma mentoria, a gente entra em contato contigo e te chama também. Mas se eu fosse você, não marcava a bobeira, aproveitava essa oportunidade agora, porque eu não sei quando vou abrir uma mentoria dessa novamente. E ressalto, cara, é de graça. É só se cadastrar e participar, ponto. Espero que esse vídeo tenha elucidado para você algumas dúvidas sobre a atuação e o dia a dia de um programador freelancer. Estou deixando esses dois vídeos aqui do lado. Confere se são complementos para esse mesmo assunto. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você.